Questão de número 15. No que tange a ética profissional, observe o seguinte comando deontológico dos servidores públicos federais. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. A partir do comando ético anterior, pode-se concluir que, vamos lá, o servidor pode agir como quiser na sua vida pessoal, já que a imagem individual jamais afetará a sua imagem pública. Pessoal, essa questão é bem simples, né? Eu já vou logo dizendo. Porém, uma prova não cai só questões difíceis, né? Cai questões simples também, mas eu acho importante que a gente revê conceitos aqui. Isso aqui está errado, né? Porque, tem em mente, tudo que o servidor faz na sua vida particular pode afetar, diminuir o seu bom conceito na vida pessoal. Então, de acordo aqui, ele já deixou até o próprio dispositivo que está falando sobre regras ideontológicas, né? A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra a vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos verificados poderão acrescer ou diminuir o bom conceito na vida funcional. É aqui que está falando, o servidor pode agir como quiser? Não, não é bem assim, né? Sabe que não pode agir como quiser, já que a imagem individual jamais afetará a sua imagem pública. É errado. B. O servidor público deve ser leal à instituição pública que serve. Certo, isso aqui está certo. Devendo, por exemplo, abster-se de comentar fatos internos de repartição nas redes sociais. Vamos deixar isso aqui, stand-by, né? Letra C. Olha o que diz a letra C. O preceito ético apresentado no enunciado está equivocado, porque a função pública não é uma profissão, e sim um meio de o servidor obter estabilidade financeira. Então, está dizendo que a letra C está dizendo que é somente um meio de obter estabilidade financeira. A gente sabe que não é isso, né? Até porque tudo aquilo que você faz, você contribui para o engrandecimento da nação, entende? Como servidor público. Então, está errado isso aqui, né? É até meio pela lógica. Aí vamos lá, um agente público que cumpre sua missão no trabalho não pode, olha o que está dizendo aqui, não pode ser questionado quanto a atividades ilícitas. Olha só, atividades ilícitas, atividades ilegais ou imorais. Você sabe que moralidade é um dos princípios que rege a administração pública. Então, como é que algo imoral, ilícito, que é ilegal, imoral, não vai afetar, não pode ser questionado quanto a sua atividade privada. Está errado. Então, galera, já por eliminação, a gente sabe que a letra B, porque diz o servidor público deve ser leal à instituição pública. A que serve? Devendo, por exemplo, abster-se de comentar fatos internos, realmente, da repartição nas redes sociais. Com certeza. O gabarito é a letra B, questão simples, mas é bom para fixar certos conceitos.